Oi gente, hoje eu vou fazer a sobrancelha e o que a gente precisa. Lápis para sobrancelha, esse aqui é da Maybelline, cor marrom, se você tiver cabelo preto, lápis preto, o meu castanho claro, marrom, escovinha para pentear a sobrancelha, sombra para a sobrancelha, e rímel e color. Esse aqui é da MAC, Blowset, uso da minha câmera não é bom, mas ele é para sobrancelha, mas se você não tiver esse, pode usar rímel em color, tá bom? Então primeiro, pentear a sobrancelha, vou vir com o pincel, lápis para sobrancelha, e vou desenhar aqui, detalhemente, tá? Fazer uma linha. Vou pegar sombra da sobrancelha, essa aqui eu já uso há bastante tempo, você encontra em todo lugar, pincel chanfrado, e vou preencher as falhas, tá? Vou dar mais uma outra escovada, que é para espalhar bem a sombra, tá? Escovou, agora eu vou colocar o rímel, para deixar os pelos bem assentados. Levantar a sobrancelha, dar uma definida para ela sobressair, você vê que é um pincel branco, ou sombra branca, marca embaixo, espalha. Vou usar a paleta de sombra, que é Highlight, da ELF. Eu vou usar esse perolado, é branco perolado, meio que dourado e rosa. Eu vou usar o restante do rosto, olho, tá? Eu vou aproveitar e fazer o olho também, tá? E aí E aí E aí E aí E aí